E a seguir a música, o maestro Luís Cipriano vem falar-nos do projeto Zé Toven. O maestro é professor do quadro da Escola Serra da Gardunha, atualmente é maestro titular da Orquestra Clássica da Beira Interior, maestro do couro misto da Beira Interior desde a sua fundação e maestro do couro juvenil da Beira Interior. Recentemente foi escolhido pela editora Les Rien Simon, da Alemanha, para figurar num livro onde constam 600 pessoas de destaque, todo mundo ligadas à música coral e também já foi distinguido com prémios em concursos corais em vários países. Maestro Luís Cipriano vem então falar-nos do projeto Zé Toven. Nos campos verdinhos gosto de saltar, é neles que brinco para fulis ficar. Se o meio ambiente queremos copar, animais e gente temos de salvar. Se o meio ambiente queremos copar, animais e gente temos de salvar. Boa tarde, como se apercebem, o projeto Zé Toven é um projeto dedicado a crianças. O próprio nome desde o início foi pensado, Zé, que é aquele nome tipicamente português, e Toven, que é a terminação do nome Beethoven. Os objetivos do projeto em si, o desenvolver as capacidades intelectuais das crianças através da música, promover a igualdade de oportunidades, promover a descentralização cultural, mesmo que o projeto tem como objetivo ir a aldeias, muitas vezes com 100, 120 habitantes, descobrir e encaminhar profissionalmente, que é extremamente importante, aproximar as artes à criança, desenvolver a capacidade de inovação e fomentar os resultados, que isto para nós é extremamente importante. Estes são os conceitos que existem dentro do projeto. Tem o projeto Xuxa com Notas para crianças dos 2 aos 5 anos, no primeiro ciclo dos 6 aos 9, vários scores infantis dos 7 aos 13 anos, grupos de percussão que vão crianças dos 7 aos 14, workshops de situações pontuais com crianças dos 2 aos 14, e tem as academias de música, como é o caso da Escola Línia de Zé Toben, que poderão ser frequentadas por pessoas até aos 17 anos. A implementação do projeto está neste momento na cidade do Fundão, na cidade da Covilhã, em Nisa, Vila Velha de Rodão e Mação, e as várias atividades que temos em cada um desses locais. A nível do próximo ano, o projeto vai começar em Espanha e vai começar em França, com scores infantis, em Espanha desde Salamanca até Burgos, e em França em Angolemo. A nível de números, eles variam também consoante as populações locais, mas atingimos mais ou menos as 2.500 crianças com que trabalhamos por semana, sejam elas nos scores infantis, sejam nos grupos de produção, sejam no primeiro ciclo. Portanto, claro que, atendendo também às populações, o caso do Fundão é onde temos mais crianças de primeiro ciclo, e depois os outros conselhos, os números são variáveis, com destaque para Vila Velha, que efetivamente é uma zona bastante desertificada. As crianças em França e Espanha irão rondar as 140 e as 30. Os conselhos em Portugal, em que o projeto já foi implementado, ou diretamente, ou indiretamente, ou pontualmente, foi desde, posso dizer, desde Bragança até o Algarve, passando por toda a zona centro, que pode-se ver ali através do mapa, onde existe a maior implementação, e depois todos os conselhos que já foram beneficiados, entre aspas, pelo projeto Zé Tovano. A nível de CDs, todas estas crianças já gravaram 6 CDs. Dois deles foram gravados com crianças, desde o Algarve até Trás-os-Montes. Sem perigo e opressão Cantar todos com igualdade Com alegria e com paixão Somos, no fundo, todos iguais É preciso com paixão Isto foi um pequeno resumo do que é o projeto Zé Tovano. Por vezes, quando me perguntam Como é que é possível o projeto Zé Tovano ter resultados? Eu não deixo deixar essa pergunta um bocado estranha, porque o projeto Zé Tovano é um projeto perfeitamente normal. E quando eu digo que é um projeto normal, é um projeto que vive dos resultados. As nossas crianças, desde o princípio, são educadas e são preparadas para viver dos resultados. Confio ao cabo, isso vai ser o futuro deles. A música deve servir para ensinar música, mas também deve servir para preparar seres humanos. Eu sei que destas crianças todas há uma porcentagem mínima que virá a seguir a música. Mas todos eles irão ser seres humanos no futuro. E, portanto, quando eles sabem que vivem dos resultados, é uma maneira de, através da música, os preparar para o futuro. Uma outra característica do projeto, que muitas vezes tem polémica, é a seleção. das nossas crianças, as duas mil e tal crianças, durante a semana, têm sempre a mesma igualdade de oportunidades, a nível da aquisição de conhecimentos, a nível da quantidade de ensaios, mas depois, para os concertos, para a gravação de CDs, para a televisão, para qualquer atividade, elas são sempre selecionadas. Isto também tem a ver com uma forma de educação. Todos vocês, pela vida fora, vão ser selecionados. E, portanto, se nós pudermos explicar às crianças que a vida é mesmo assim, é óbvio que vamos optar por isso. Isto, por vezes, é criticável, embora eu encara a coisa de uma outra situação. Para mim, criticável, é muitas vezes aquilo que se faz por este país fora, que são aglomerados de crianças, a fingir que cantam, tentando disfarçar aquilo num concerto e, pomposamente, chamam-lhe projeto educativo. Isto, sim, é um problema. Porque as crianças não são tontas. Uma criança que é desafinada sabe perfeitamente estar a desafinar. Portanto, sabe que a sua subida ao palco é perfeitamente injusta. É injusta para ela e é injusta para o do lado que, por acaso, até está a fazer um bom trabalho. E isto não se trata de qualquer tipo de discriminação. Eu, por exemplo, também não tinha jeito para bordados e, portanto, também não seguia os bordados. e é importante que as crianças deste princípio percebam que são selecionadas em função das suas capacidades e do seu trabalho. Outra coisa que também é uma característica nossa tem a ver com a idade. Nós vivemos num país em que ser mediano é muitas vezes premiado e ser medíocre também é premiado. Portanto, e vivemos constantemente com esta situação. as crianças de hoje não podem ser inteligentes. Reparem, o sistema musical, o sistema do ensino musical, com essa tragédia que está implementada a nível nacional que se chama ensino articulado, a criança tem 10 anos, tem que andar naquele ano de música, tem 11, tem que andar naquele. Portanto, está proibida de ser inteligente. Porque a criança pode ter muito mais capacidades e pode avançar. No atual sistema educativo isso é completamente impossível. No projeto Zetovan respeitamos a inteligência da criança. Eu posso-vos dizer que temos crianças de 11 anos que conseguem ter o mesmo desempenho que crianças de 15 anos e estão nesse grupo. Vocês a seguir vão ouvir aqui um couro onde tem jovens de 60 anos e jovens de 11 anos. Eles fazem o mesmo trabalho. E portanto, a idade para nós não tem qualquer importância. A capacidade, o desempenho e os resultados é aquilo que para nós é mais importante. Posso-vos também dizer que o projeto também tem outra característica que é o relacionamento que nós temos com os encarregados de educação. Felizmente, no polo que temos aqui na Covilhã considero que temos muita sorte a nível de encarregados de educação porque participam ativamente no projeto Zetovan. Claro que isto foi difícil de conquistar e por essas localidades fora é muito difícil porque nos dias 2 uma das coisas que acontece com mais frequência é qualquer pai sem problema nenhum dizer e isso pedagogicamente está errado. Portanto, isto sai com uma naturalidade. Eu sempre para me situar costumo perguntar quem é que é o pedagogo e qual é que é a corrente pedagógica para podermos iniciar uma conversa. Por coincidência acaba logo ali. Portanto, quando eu fico entusiasmado para falar de qualquer coisa é quando acaba a conversa. Posso-vos dar um exemplo? Temos uma sede aqui na Quevelhã que é a sede principal em que foi construída com o apoio dos pais enquanto um fez as obras outro forneceu cadeiras outro computadores e nos deram um prazo muito alargado para pagar. Isto é efetivamente a colaboração dos pais e nisto o projeto Zetovan tem tido a sorte de ter essa colaboração. Outra coisa mais específica e que também foi uma dificuldade bastante grande tem a ver com o relacionamento político. Eu não sou propriamente o tipo que gosta de conviver muito com políticos mas de vez em quando tenho que estar com eles até porque alguns são meus amigos e isso não é impetitivo. Mas se vocês repararem uma das primeiras dificuldades que nós tivemos tem a ver com a mentalidade vigente. No interior do país qualquer presidente de Câmara é uma espécie de reizinho do seu território é uma mentalidade quase feudal se este tem uma piscina com ondas o do lado quer fazer uma piscina com ondas se aquele tem um pavilhão desportivo o outro nem que seja a dois quilómetros faz um pavilhão desportivo às vezes quase que esta baliza é a mesma daquele lado mas isto não há problema porque somos todos nós que pagamos e portanto essa situação não é minimamente aflitiva e portanto foi preciso convencer as autarquias que trabalham connosco e que tivemos cuidado em escolher as mais inteligentes que efetivamente o importante é um produto final se estão 30 crianças de cima do palco de maçã se estão 10 de nisa se são 15 da covilhã isso é perfeitamente indiferente o que interessa é o produto final o que interessa é o concerto vocês vão assistir a um concerto é-vos indiferente de onde é que vêm as crianças também é-vos indiferente se ensaiamos 10 vezes se ensaiamos 20 se ensaiamos 30 vocês se deslocaram têm o direito a ter um bom concerto isso também foi uma meta que conseguimos atingir hoje é perfeitamente frequente eu fazer ensaios em maçã e as crianças dos outros conselhos deslocarem-se a maçã para fazer os ensaios a câmara tratar de refeições tratar de alojamentos e portanto conseguimos de alguma maneira que essas autarquias conseguissem trabalhar em conjunto dentro do projeto não foi não foi não foi fácil nós vivemos numa situação eu principalmente tenho que lidar com eles mas vocês pensarem bem nos dias de hoje para ser vereador da cultura é preciso tudo menos ser culto não é obrigatoriamente preciso ser-se culto e portanto quando eu digo que às vezes as crianças são aquelas que dão menos trabalho este projeto foi crescendo e tivemos outras barreiras que não as crianças posso-vos falar que a evolução delas é uma coisa que é sempre permeada vocês hoje vão ter aqui a seguir o couro misto da beira interior que é mais uma vez onde as crianças com o melhor resultado do projeto set-a-lo vão desaguar é um couro que é o couro português com mais prêmios conseguidos no estrangeiro e espero daqui a três semanas na Áustria continuar a aumentar e como eu sempre lhe explico a estes mais velhos e às crianças nós vivemos de resultados vitórias morais já chegava aquele tempo da seleção que perdia sempre mas jogávamos bem isso não fica para a história o que fica para a história é aquilo que nós conseguimos e vivemos num tempo que eu acho que nós desperdiçamos muitas capacidades das crianças as crianças são maleáveis as crianças podem ser ensinadas e podemos contar sempre com elas se as soltamos é que é um perigo porque vocês soltam uma criança no deserto ela não sabe muito bem para onde há de correr agora se ela tiver um corredor nem que seja largo pode ir às cambalhotas pode ir de marcha atrás mas o caminho é sempre aquele e essa é a base do projeto Zetovan aproveitar as capacidades das crianças deixá-las provar todos os dias que são capazes de fazer e tratá-las como nós fazemos de igual para igual a única diferença é que a autoridade somos nós porque temos mais conhecimentos para poder ser a autoridade musical como eu vos disse e que sempre expliquei a este cor e a todas as crianças nós vivemos sempre de resultados daqui a três semanas iremos estar na Áustria a competir eu por vezes tenho um feito egoísta mas eu prefiro muito mais que as pessoas venham à minha festa do que eu vá participar às festas dos outros e portanto é isso que nós explicamos às crianças não as tornando egoístas entrando numa competição saudável mas promovendo-lhes sempre a possibilidade de ir o mais além só para terminar quero-vos dizer que há duas palavras que no projeto Zé Tovan não entram é nunca dizer nunca e a palavra impossível palavra impossível para nós não existe em primeiro lugar porque se é mesmo impossível não existe e se conseguimos alcançar é porque passou a ser possível portanto é esta mentalidade que nós incutimos às nossas crianças levámo-las para cima de pau continuamente para elas saberem que têm que provar e para terminar quero que vocês entendam uma coisa para valorizar ainda mais as crianças nós temos uma profissão um pouco terrível mesmo nas artes um pintor não gosta de uma determinada situação pode emendar um escritor pode ler uma determinada passagem e modificar nós quando estamos de cima de um palco e erramos uma nota não podemos passar o tempo para trás para emendar essa nota e portanto daí que as crianças tenham de ser preparadas para render 130% para quando chegam ao palco render 100% como eu vos disse ao princípio é um projeto normalíssimo obrigado aplausos